Olá, pessoal! Eu sou professora Edna, do terceiro ano do Ensino Fundamental 1, a minha formação em Pedagogia. Bem, a nossa aula de hoje é a aula de História. O roteiro da aula. Vamos ver, né? Qual será o nosso roteiro de hoje. História de crianças. Vocês sabem que todos nós temos uma história, né? Eu já sou adulta, mas vocês terão uma história. Com certeza, todos temos uma história. Dia a dia das crianças. Toda criança tem o seu dia a dia, desde o momento que acorda até a hora que vai dormir. Outras crianças. Existem crianças no mundo inteiro e cada uma tem o seu modo de vida. Crianças em outros tempos. Há crianças no passado, da minha época, da época dos nossos avós e há as crianças atuais, com costumes e hábitos diferentes. Direitos e deveres das crianças nos dias atuais. Todos temos direitos, mas também temos deveres. As crianças também. Bem, vamos analisar essa imagem. O que vimos nessa imagem? Muito bem, nós vimos crianças. Nós temos crianças, ó, bebê pequenininha se arrastando, bebê sentado, bebê já fazendo estripulia, né? Dando cabriola aqui, pulinhos, saltos, né? Já crescidinhos, ó. E aqui nós vamos ver agora qual é o tema dessa imagem, né? Que retrata aí nessa imagem. Histórias de quem? De crianças, né? Todos temos uma história, como eu já falei antes. E a história da gente começa a partir do momento que nascemos. Até continua a ser escrita todos os dias, até quando nós morremos. Na nossa história, ela vai sendo enriquecida ao longo do tempo. Observe aqui essa imagem. O bebê, ó, aí vai crescendo, crescendo até chegar à velhice, né? Então, cada dia, a nossa história vai sendo acrescentada a um capítulo. Conforme o tempo vai passando e ficamos mais velho, nossa história vai aumentando. Claro, porque todo dia nós escrevemos a nossa história, com as nossas ações, com os nossos atos. Você, certamente, realiza muitas atividades ao longo do dia. Vejamos algumas. Bem, aqui nós já estamos em outro sub-tema. Qual seria o sub-tema desse slide aqui, dessas imagens? Vamos ver. Hum, o dia a dia das crianças. Toda criança tem o seu dia a dia. Ela acorda, ela lava o rosto, escova os dentes, toma banho, algumas. E depois vai para o café da manhã. Essas são atividades do dia a dia. Algumas atividades vocês desenvolvem sozinhas. Outras vocês desenvolvem com familiares. Algumas você desenvolve em casa. Outras vocês desenvolvem em outros lugares. Aqui, o momento que acorda, novamente, escovando os dentes. Aqui no café da manhã, a gente já percebe a presença de um adulto aqui, de uma companhia. Aqui, o banho. E aqui, o almoço. Nesse caso aqui, sozinho. Há famílias que gostam de reunir na hora do almoço. Eles se reúnem para almoçar juntos. Mas, no dia a dia de hoje, não é uma atividade muito comum. Porque os pais, geralmente, trabalham e os filhos, em casa, se viram, almoçam sozinhos, né? Outras crianças. Ah, eu vou convidar vocês a conhecer outras crianças. Observem as características que nós vamos falar de alguns modos de vida dessas crianças. Olha que lindo! Quanta criança aqui! Como está florido isso aqui, né? A gente percebe aqui, ó. Crianças negras, brancas, tudo se divertindo aqui, né? Cada um com seu jeito, com seu modo. Aqui, ó. Crianças negras, né? Crianças aqui também juntas, índio, negro, branco, tudo junto. E aqui nós temos uma linda índia, né? Então, vamos ver, vamos observar uma situação aqui. Será que todas essas crianças vivem da mesma forma? Será que todas essas crianças moram em apartamento, dormem em uma cama macia? Será? Não. Com certeza não. Uma índiazinha, por exemplo, ela mora na floresta. Claro que hoje os índios já têm hábitos urbanos. Mas, ainda há índios também que vivem da maneira tradicional dos seus antepassados. Então, geralmente, a índiazinha vai dormir em rede, vai habitar em uma oca, não é que é uma habitação toda aberta. Enquanto que qualquer uma dessas aqui podem habitar em um ambiente fechado, segundo andar, terceiro andar. Então, assim, onde a liberdade não é tão grande. Aqui são as crianças em outras épocas. As crianças em outras épocas, elas tinham mais liberdade do que as crianças de hoje. Elas podiam brincar na rua, elas se vestiam de maneira diferente. Gente, observe bem. As crianças de antigamente, elas vestiam mais como crianças, né? Então, o hábito, a forma de vida era tudo bem diferente de hoje. Aqui a gente tem algumas brincadeiras infantis das crianças do passado, mas que as crianças de hoje também estão brincando, porque as escolas, as famílias estão resgatando essas brincadeiras que durante muito tempo elas ficaram meio esquecidas. Aqui nesse primeiro quadro é a amarelinha, que muda de nome dependendo da região. Aqui o pula-pula. Esse pula-pula também, ele muda a forma de brincar, dependendo da região que a pessoa mora. Bola de gude, né? É... Corrida de saco, pica-esconde, aquele tem lugar que chama esconde-esconde, e pula-corda. Então, essas brincadeiras são brincadeiras que as crianças brincavam na rua. Hoje já é mais difícil as crianças ficarem brincando na rua à vontade, com liberdade, como era no passado. Mas as crianças já estão conseguindo fazer isso em espaços fechados. Aqui são as vestes das crianças. As crianças do passado se vestiam, como eu já falei antes, arrumavam o cabelo, de forma bem infantil mesmo, né? Aquela... Que a criança se vestia como criança. Hoje a gente vê as crianças se vestindo como adulto. A gente vê crianças pequenininhas, com calças justas, como se fosse uma mocinha. Mas no passado, os pais gostavam de vestir suas crianças como crianças. Agora nós vamos para os direitos e deveres das crianças atuais. Nesse quadro aqui, nós temos a Declaração Universal dos Direitos das Crianças. Aqui cita só os direitos. Mas vocês vão observar que todos temos direitos e deveres. Aqui a gente tem direito à igualdade, direito à habitação, direito a ter um responsável que trate bem a criança, direito à alimentação, dentre outros direitos. Nós não vamos ler os direitos porque vocês podem depois fazer uma leitura minuciosa. Mas toda criança tem direito, independente de raça, religião ou nacionalidade, a ter um responsável por ele. E esse responsável tem que cuidar bem, garantir moradia, alimentação e educação de qualidade para essa criança. Mas como temos direitos, claro, também temos deveres. Então, a criança tem o dever de arrumar seus brinquedos. Ela tem direito a brincar, mas ela tem o dever de arrumar seus brinquedos. Ela tem o dever de dividir o que tem. Ela tem o direito de ter algo, mas ela também tem o dever de dividir com seu irmão, com seu coleguinha. Aqui. A criança tem direito de ter um lugar para dormir. Tem uma cama, uma rede, o que seja. Mas ela tem o dever de ter uma hora certa para dormir. Não vai dormir meia-noite, uma hora da manhã, uma criança. Tem que ter uma hora marcadinha ali pelos seus responsáveis para dormir. A criança tem que ter garantido o direito de ter um lugar para tomar banho, mas ela tem o dever de tomar banho, de escovar os dentes, de ter os hábitos alimentares. Ela tem o direito de ser respeitada, mas também tem o dever de respeitar. Ela tem que obedecer. Agora, esse obedecer, a gente tem que ter cuidado. A criança não vai sair obedecendo a todo mundo que manda ela fazer alguma coisa. Ela vai obedecer aos seus responsáveis ou aquelas pessoas que ela tem confiança. Na rua, se alguém mandar uma criança fazer alguma coisa, ela não vai poder obedecer um estranho, né? Tem que ter cuidado. Aqui nós vamos ver umas atividades. A nossa atividade de hoje, nós não vamos dar a resposta, porque são respostas pessoais. Então, é vocês que vão responder. Preencha o quadro com alguma atividade que você faz no período da manhã, da tarde e noite. Anote também o horário em que você realiza. Aqui está o quadro, o período que você... O que você faz à tarde e que hora da tarde e que atividade você faz? O que você faz pela manhã, né? Qual o horário da manhã e qual a atividade que você faz? A noite, o que você faz? Qual o horário da noite e a atividade que você faz à noite? Responda. Também teremos respostas pessoais. Por isso, não colocamos as respostas. Em que período do dia você tem mais atividade? É pela manhã, é à tarde ou é à noite? Em que horário você acorda? Se você anotou lá, você dorme tal hora, você... Qual é a hora que você acorda? Você é daquela criança que acorda cedinho? Ou é daquela criança que acorda 11 horas, meio-dia? Você gostaria de modificar alguma atividade do seu dia-a-dia? Qual? Por que gostaria de modificar? Converse com seus responsáveis. Vamos lembrar o que aprendemos na aula de hoje. Aprendemos que toda criança tem uma história e que essa história é de acordo com o local que ela vive, com a cultura, né? As crianças têm modos de vida diferentes umas das outras. Tem criança que tem mais liberdade, de acordo com o ambiente que ela vive, e tem crianças que já vivem num espaço mais reservado. As crianças em outros tempos. Aprendemos que as crianças de outros tempos se vestiam de uma maneira diferente e tinham alguns hábitos diferentes, até com mais liberdade. Os direitos e deveres das crianças nos dias atuais. Aprendemos que temos o direito, mas também temos os deveres. Aqui nós temos a biografia. E por hoje é só. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Até a próxima! E até a próxima! E aí